E aí, gente, eu assisti esse filme, eu achei ele bem engraçado, vou falar pra vocês, porque é um filme, assim, que tu pensa que vai ser super sério, eu até achei, ele é daquela, da mesma produtora do Sobrenatural, da Invocação do Mal, Blumhouse, uma coisa assim, achei que ia ser super bom, então, mas, gente, depois que o filme começou e continuou, eu pensei, Jesus, o que é isso aqui, pelo amor de Deus, os atores estão legais ali, eu não conheço muito nenhum, só o Bruce Davidson que eu conheço ali, é um filme ali da Amazon Prime, o plot dele é interessante, após sofrer um mini derrame, Judith se muda relutantemente para uma residência de idosos e uma mansão histórica, porém, ela começa a acreditar que forças sobrenaturais estejam atuando e matando os moradores do local, bem legal, sim, parece bem legal, sabe, e aí, quando tu tá assistindo o filme, tu pensa que o filme vai dar um outro viés, assim, que não é sobrenatural, mas sim, falando de Alzheimer, de demência, mas não, isso só piora, gente, é uma coisa, assim, muito, muito nada a ver o final desse filme, mas ele é engraçadinho, então, vale a pena, assim, para se divertir. Obrigado.